Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, chegamos nesta sexta-feira com o podcast Futebol No Mundo 104, sexta-feira, porque nós tivemos a definição até ontem da Europa League e da Conferência League Vamos falar muito a partir de agora das grandes finais que vem aí, tem o título Luciano Saunders também Saunders também na Conca Champions e o programa tá recheado nesta sexta-feira Vamos acelerar em ritmo de quê, Leonardo Pesodio Bertozzi? De férias? De férias! Tudo bem, Alex? Que grande prazer estar aqui Eita, o biratela do biratã virou aqui pra mim É, desvira aí, por favor, pra você que está no teu vídeo, saiba que ele virou a tela Tá tudo louco, pronto, opa Eu não vou entregar o segredo de onde tá o biratã não, tá? Mas um abraço pra você, Alex, pro Gustavo, pro biratã, daqui a algumas horas embarcando rumo à Itália Turim, quem tá vendo no YouTube, estão com a camisa do touro aqui Por dois motivos, primeiro porque eu tô indo pra lá e segundo Porque essa semana foi mais um aniversário aí da tragédia de Superga, né? De 1949, quando desapareceu um dos maiores times da história do futebol Tragicamente no acidente de avião E sempre que essa semana há uma série de eventos especiais A delegação do Torino vai toda ao local ali em Superga O time faz um treino aberto aos torcedores É sempre uma ocasião muito especial Então fica essa lembrança aí, né? O touro depois ainda ganhou o escudete, é verdade Mas nunca teve toda aquela força daquele time Então é uma semana muito emocional pra Turim Semana que vem mandamos vídeos de lá, hein? Quarta tem a final da Copa Itália, Inter e Juventus E vamos ver onde a gente vai assistir o jogo É, calma Gustavo Hoffman, clima de quê? De aniversário? Aliás, ontem, né? Teve isso Nós não gravamos ontem também Porque resolvemos dar um day off pra ele Também por isso Tá bom, day off trabalhei o dia inteiro Nós é um podcast É um podcast, tudo bem Um grande abraço pra vocês, pro fã de spots Afinal das contas, teremos três finais bem legais Nas competições continentais da UEFA Seis países diferentes É a Conference, pra mim, um sucesso nessa primeira temporada Atingiu o seu objetivo Vamos falar bastante disso Tem o título do Sounders também Finalmente, a MLS ganhou novamente a CONCACEMPIONS E a entrevista prometida aconteceu Teremos Diretamente de Trabzon Ah, já, já, já Diretamente daquela rave lá? É, foi quase isso O Viratel é leal Em clima de quê? De um cenário diferente? Parece que você está num bar Num pub Onde você está? Bom, onde eu estou é segredo ainda, tá? Em breve O Futebol saberá em breve Na verdade, assim Eu tive que antecipar um pouco Alguns anúncios Então, gente Eu tive que vir pra caixar hoje Mas não é a sala da sua casa, não? Não, não é Não é a sala da minha casa Ia ser maneiro, hein? Se vir Quem tiver vendo isso aqui no YouTube E de repente perceber que eu estou Colocando casaco, sei lá Aqui está um horro-condicionado Forte, pá chuchu Eu estou de manga comprida Estou com uma camisa retrô da Roma De manga comprida Mas estou ficando com frio Então daqui a pouco Acho que eu vou ter que botar um casaco Então, assim Não estranhem Eu não vou ficar anunciando Me explicando muito, tá? Mas, assim Em breve o Futebol saberá Onde é isso aqui Que lugar é esse aqui? Vamos embora Começamos com a Champions League Dois jogos Mais uma vez Emocionantes E de novo aconteceu De novo aconteceu E dessa vez Não sei se Pode ser Nas outras vezes também Assistindo ao jogo Você percebia Que a situação estava perdida O relógio correndo O placar totalmente contra E acontece E dessa vez Eu estava assistindo o jogo Com o Paulo Andrade O Real Madrid City A gente conversou E falou Acho que não vai acontecer, né? 89 Acho que já foi Pô, está na hora do City Realmente chegar Mais uma final É a final dos sonhos É a tal da final dos sonhos Que nunca vai acontecer Em confronto algum E aconteceu Aconteceu O Real Madrid está na final Uma virada absolutamente espetacular Numa noite mágica No Bernabeu E na outra semifinal Quase deu para o Vila Real Com 45 minutos Mas aí No segundo tempo Não deu, né? É, Alex Sabe que semana que vem Semana passada Eu estava um pouco Preocupado Até desiludido Com o temor De que os ingleses Tomassem conta A Champions League Virasse a nova Superliga Mas Esses meus temores Foram desfeitos Pelos jogos de volta De todas as competições Já que inclusive os ingleses Não chegaram aos finais Da conferência Da Liga Europa E a classificação Do Liverpool Também não foi Da maneira que a gente Imaginava Eu esperava Quase que uma formalidade Para o Liverpool No estágio Della Cerâmica E foi tudo o contrário O Liverpool Teve que suar muito Para reagir Ao excelente primeiro tempo Do Vila Real E o que a gente viu Em Madrid Foi o famoso 90 minutos São muito largos Dizia o Juanito Nos anos 80 Justamente depois De uma derrota Para a Inter Por 2 a 0 E ele alertava Os italianos Por isso que ele falou Nesse italiano Espanhol Italiano Meio macarrônico Para alertar Que na volta Seria diferente Então É isso No Bernabéu Às vezes Cinco minutos Parecem 90 E foi o que aconteceu No final Não vejo Grandes culpas Não vejo Grandes culpas Acho que é do jogo O City Minutos antes Do gol do Rodrigo Teve uma bola salva Em cima da linha Teve uma defesa Milagrosa do Courtois No chute do Grealish Quer dizer Não é nem que o City Estava evacuado O City não estava evacuado O City Ah mas recuou o time Não O City perdeu Duas chances de gol Para fazer o segundo gol E aí meu amigo Depois que sai o gol É aquela mágica Que a gente está vendo Constantemente na temporada É um acontecimento Que muda tudo Foi assim com o PSG Foi assim com o Chelsea De repente Tiram algo da cartola E a capa do Marca Foi muito boa Olha aqui Desça Deus e explique Porque eu não sei mais Como explicar Não dá para explicar Não dá para explicar A gente fica tentando Por isso que eu falei Ficar achando explicações Ah porque Substituição A B Isso aquilo Não tem o que falar Não tem o que falar Apenas É um time que tem Uma crença em seus meios E que E que consegue Uma De transformar Uma faísca Vira um incêndio E depois do 2x1 Que o jogo foi para a prorrogação Mentalmente já tinha ido Aí a gente pode até questionar O City ter Se desmontado mentalmente Nesse momento E não é um time De jogadores iniciantes também Mas fora isso Não sei o que explicar Mas estou feliz Porque eu estou Um pouco menos descrente Em relação ao futuro Da Champions Do que semana passada E reforcei a minha ideia De que semifinal Jogo único Desculpa Mas leva essa ideia Para lá Porque as duas foram incríveis E o estádio É o público do Bernabeu É o público De Vila Real O público tem direito A ver no seu campo Esses jogos Então que a UEFA Abandone essa ideia Eu vi muita gente Falando que é só uma ideia Que não é uma coisa Que vai ser votada agora Que é uma coisa Que foi só jogada ali Para ver como cairia Mas que não passe Porque as semifinais De volta realmente Mais uma vez Foram incríveis Gustavo Tem tantas histórias Para contar A gente não vai conseguir Nesse episódio Falar de tudo Mas O gol Da classificação Mesmo jogando mal Foi do Benzema E a jogada dele Que demais Para manter a média De um gol Por jogo Na temporada É absurdo O que ele está fazendo Já cansamos de falar aqui É o melhor jogador Da temporada Mesmo se o Real Madrid Tivesse sido eliminado Ele teria que ser eleito O melhor jogador Da temporada Agora que está na final Facilita as coisas Como dizem em Madrid Até o final Vamos ao Real É um mantra Ah já está vendo Ele já está É Já estou aprendendo A musiquinha Era doce Posso continuar? Posso continuar? Obrigado Assim Tem um documentário Entre tantos documentários Que foram lançados Séries Séries documentais De clubes de futebol Tem do Real Madrid também Se chama La Legenda Blanca E eles batem muito Nessa tecla E aí você pega O Casemiro falando O Casemiro citou Essa frase Depois do jogo Na entrevista Para a Tati Mantovani Lá na TNT Sports Você pega Essa série Você vê Butraguenho Jorge Valdano Lendas do clube Falando sobre isso Então é algo Que existe realmente Na cultura Do clube E os jogadores Acreditam Sabem disso A torcida acredita Os milagres Conquistados Nas duas fases Anteriores Criaram A expectativa De certeza Que o clube Conseguiria Então a torcida Que foi para o Bernabéu E fez uma festa Bem legal Nas ruas Até uma festa Que a gente Não está acostumado A ver com Torcida do Real Madrid A chegada Do ônibus Aquele clima Antes da partida Vamos lá A gente não vê Isso normalmente No Real Madrid A gente vê Do Eintracht Frankfurt Que eu estou usando A camisa aqui Na Espanha A gente vê Da torcida Do Atlético E o Bal Da torcida Do Atlético De Madrid Mas a torcida Do Real Madrid Realmente fez Um espetáculo Ali antes do jogo E Você falou Alex Que você estava Vendo com o Paulo Andrade E ia falar Acho que dessa vez Não vai dar Quando saiu O gol de empate Eu aí Não só eu Eu acho que Muita gente Falou Agora vai Agora vai dar Sim Na hora que saiu O gol de empate Eu estava Vendo aqui em casa Com a Viviane Estava chegando O horário De buscar as crianças Falei Caramba É agora E aí Na hora que saiu O gol O gol de empate Eu falei Vai sair o gol Ela Quer que eu busque As crianças Quero Porque Falei Vai sair o gol Aí não demorou Nem um minuto O Rodrigo fez o segundo E quase fez o terceiro Isso que é mais incrível Já pensou O Rodrigo Mete o hat-trick Nos acréscimos Classificando o Real Madrid Que tem A chance ainda Então Não adianta Realmente ficar Buscando explicações Matemáticas Para o que aconteceu O futebol Vai além De questões Objetivas Muitas vezes Há uma áurea especial Quando a gente fala De Real Madrid Champions League O City O fato dos jogadores Do City Terem desmontado Depois do 2x1 Meu Acho que era O Antielote Na coletiva de imprensa Falou sobre isso Ele falou Nós sabíamos Que estávamos Bem mais fortes Mentalmente Na prorrogação E era evidente Tanto é que Vai para cima Consegue o pênalti E na prática Não foi ameaçado Pelo City Depois O City foi para cima Teve uma ou outra chance Mas nada É claro Então É realmente Incrível O que significa O Real Madrid Na Champions League Esse jogo Esse jogo foi maravilhoso E na final O Liverpool Pode ser um time Melhor na temporada Falo isso com tranquilidade O Liverpool Jogou um futebol melhor Do que o Real Madrid Mas alguém vai duvidar Do Real Madrid Uma final de Champions League A décima sétima Lutando pelo décimo Quarto título Não Então É cem por cento Total igualdade Na decisão Não tem favorito Vai ser um jogo Espetacular Em Sandeni Em relação ao Vila Real Já falei bastante Do Real Madrid Acho que demonstrou A grandeza dos jogadores Do Vila Real A torcida Comprou Acreditou Sonhou Com a classificação Mas no final das contas Passou Passou o melhor time Que soube lidar Com a pressão E se ajustar Ao que o jogo pedia No segundo tempo Bom O Está buscando Muita explicação É Racional Tática Sei lá o que Para o Real Madrid E Manchester City Acho que Claro que assim Em algum nível Até necessário Você tem que tentar Entender o jogo Mas Creditar Apenas a explicações Racionais Do que aconteceu É você tirar Do futebol O que ele tem Do esporte Como um todo Algo que ele tem De encantador Que é O imprevisível Como é que você explica A final de 2005 Virata É então O fato dele ser praticado Por seres humanos E seres humanos São falíveis Então É aquela coisa Que no videogame Não aconteceria Né Quer dizer Se bem que os videogames Estão ficando tão bons Ali que os caras Até põem o fator Daqui a pouco Eles põem o fator Que o time perdeu a cabeça No videogame também Por que Se fosse vôlei ou basquete Eu não estou querendo Falar isso Como forma de Menospreza Esporte Não Eu só estou falando Como forma de Mostrar as diferenças De regra Tá Se fosse vôlei ou basquete Dificilmente o Real Madrid Teria virado esse jogo Porque no que sai O gol De empate O guardiola pede tempo É O guardiola pede tempo Conversa Fala Gente é o seguinte Agora a gente vai esfriar Vamos esfriar o Real Madrid A gente tem dois minutos De conversa aqui Que a torcida está gritando Mas daqui a pouco Eles vão cansar de gritar E daí a gente vai fazer Isso, isso, aquilo Fulano de tal Você faz isso com a bola Você faz aquilo Sterling vai correndo pra cá Grealish pra lá Vamos segurar o jogo Assim, assim, assado Vamos esfriar os caras Vamos esfriar os caras Entendeu? O Paris Saint-Germain Talvez não tivesse tomado A virada do jeito que tomou Se tivesse um pedido De tempo pra fazer Porque o Paris Saint-Germain Tinha que tomar três gols Quando toma o primeiro Já pede tempo E para o jogo Mas no futebol não Então O futebol acaba Deixando os jogadores Mais expostos Às suas próprias Sua própria falibilidade Ali como Como ser humano E o Manchester City Sentiu O Manchester City Sentiu Porque basicamente O Real Madrid Fica na cabeça o quê? Nossa, era impossível Virar contra o Paris Saint-Germain E a gente virou Era impossível Virar contra o Chelsea E a gente virou Então, por que não, né? Tem cinco minutos aqui Vamos tentar de tudo Aqui, vai que vir E o Manchester City Do outro lado Falou Meu Esses caras de novo E no caso do Manchester City Ainda tem o histórico De ter perdido Algumas Champions League Que é assim Bate Meu, é assim que a gente Vai perdendo esse ano de novo Sei lá Então cria Cria uma tensão No que o cara ficou Dois minutos Tentando entender O que tá acontecendo Já tava dois a um o jogo Ele não teve tempo Nem de entender O que tava acontecendo Agora, não acha que Ah, não Faltou camisa Que é uma coisa Que é muito fácil falar Ah, para Então, há dois anos O Manchester City Eliminou o Real Madrid Eram as mesmas camisas Não eram? Não eram as mesmas camisas O Real Madrid Era o mesmo Real Madrid O Manchester City Era o mesmo Manchester City No ano passado O Chelsea eliminou o Real Madrid Era o mesmo Chelsea Era o mesmo Real Madrid Os times, inclusive Muito parecidos Os jogadores em campo Eram quase os mesmos E o Chelsea eliminou o Real Madrid Então não dá para O Vila Real tirou O Bayern e o Juventus, pô Exatamente Então não é camisa É o psicológico do jogador Do atleta Porque do mesmo Se você quiser usar A camisa até existe Como um Vai na verdade Como uma Uma metáfora Que a gente faz Sobre um estado Psicológico do jogador A partir Da força Que aquele clube Aquela instituição Pode eventualmente Dar para ele E isso até acho que Existe como um Fator psicológico ali Em alguns momentos Mas do mesmo jeito Que ele pode jogar Para baixo também O Real Madrid Quando ficou 5, 6 Champions em seguida Caindo nas oitavas de final Quando tomava um gol No jogo de volta Meu Deus Real Madrid vai cair de novo E daí todo o peso Do Real Madrid Contra o jogador Real Madrid caía Então assim Se botarem a gente Para jogar aqui Eu não vou pegar as bolas Que o Courtois pegou Eu até brinco Que eu sou bom goleiro Mas assim Eu não vou pegar Aquelas bolas Que o Courtois pegou Só porque eu vou vestir Uma camisa do Real Madrid Não vai acontecer isso Então E o Guardiola Também E só para falar Do Guardiola Muita gente criticando Guardiola Por ter tirado De Bruyne Sei lá o que Olha O Guardiola não inventou É muito tentador A gente ficar querendo dizer Que o Guardiola Foi de invencionista O Guardiola quis tirar Um coelho da cartola Deu uma de professor Pardal E se danou Por causa disso Não foi o caso Ele estava ganhando o jogo Dominando o jogo E ele fez alterações Para continuar dominando o jogo De acordo com as circunstâncias Que o jogo estava apresentando Que era O Real Madrid desesperado Para tentar fazer um gol E o Real Madrid Como o Gustavo disse Não estava conseguindo pressionar Por quê? Porque ele também fez alterações Que deixou o time mais veloz Para explorar esses espaços Que o Real Madrid ia dar O Grealish estava aproveitando bem O Quase faz um gol Que o Courtois defende O Mendes estava em cima da linha Estava tudo desenhando Para o Manchester City Fazer o segundo gol E não o Real Madrid Fazer o primeiro gol dele Porque o Guardiola Fez alterações para isso Para deixar o time melhor E deixou o time melhor Agora Vai lá Uma bola lá no meio da área O Rodrigo se antecipa Ao Ederson Eu acho que o Ederson Deu uma comida de bola ali Ele não percebeu A chegada do Rodrigo Então ele não se preparou Para uma eventual dividida E pronto Daí o jogo virou do avesso Agora Ah não Mas o Guardiola O Guardiola vai adivinhar O que vai acontecer Ele vai Ele vai deixar o time dele melhor E ele deixou o time dele melhor Não é anormal Você está ganhando o jogo E bota jogadores Mais de velocidade Para explorar o espaço Que o adversário está dando Ele fez isso Ele não inventou nada não Eu talvez não tirasse o De Bruyne Simplesmente Por aquela ideia de Ah o craque do time Você deixa Vai deixando Porque vai que Mas assim Mesmo a atuação do De Bruyne Não era uma atuação espetacular Que justificasse Que ele continuasse E ele tentou fazer algo Mirabolante Tirando o De Bruyne Não ele não vinha fazendo grande jogo Diga Gustavo Na sequência Vamos para a Liga Europa Assim O fã de esportes Que acompanha no YouTube Já percebeu que eu caí A minha internet aqui está péssima Então se for travando Aí vocês me avisem Eu acho que um ponto Que dá para analisar Um pouco mais De objetividade até É a utilização dos jovens Do Real Madrid E o fato de que o Real Madrid Consegue a virada Sem o seu trio histórico De meio campo Em campo As três substituições Que o Antelote faz No tempo normal de jogo É a entrada do Rodrigo No Tonecroz Aos 23 do segundo tempo Do Asensio No Casemiro Aos 30 E do Camavinga No Modric Aos 30 E o impacto De Camavinga E Rodrigo Não preciso nem explicar Mas o Camavinga No meio campo Também entrou Bem demais Dois jovens Repete os três Que você falou Que saíram Saíram Tony Kroos Casemiro E Modric É o trio histórico Quer dizer O Real Madrid Fez isso Sem o trio De meio campo Histórico Em campo Exato E com esses Garotos Então você vê Que o presente Está lá O futuro Também já está lá E a gente vai ter Que levar em consideração O Real Madrid Para o futuro E esse trabalho Foi muito bem feito O Camavinga Já mostrava Em seleções de base No Rennes Tudo que era capaz De fazer E o Real Madrid Não teve dúvida Em ir buscá-lo E hoje é um jogador Assim Não sei vocês Eu acho que O Camavinga é um jogador Que hoje Se for titular Na Copa do Mundo Não me surpreende Porque A ascensão E a capacidade técnica Que ele demonstra É absurda Outro dia Ele não estava nem Na convocação Mas É o que a gente Já falou em outros momentos Como a Copa É no final do ano Você pode ter o impacto De um final de temporada De repente Num começo de temporada Em que ele pode ter Um outro nível Um outro patamar Uma outra importância Dentro do time Além É claro Dos destaques Dos brasileiros Do Vinícius Do Rodrigo O Militão Que até oscilou um pouquinho Nessa reta final de temporada Mas não deixa de ser Um excelente zagueiro É muito legal Porque isso aí É um núcleo duro A gente está falando De jogadores Muito jovens Que vão ser o Real Madrid Dos próximos anos Real Madrid e Liverpool Na final Agora vamos para a Liga Europa Gustavo Que festa espetacular Da torcida do Eintracht Que coisa espetacular E no outro confronto O Rangers Conseguiu virar o confronto E vai para a final Nós teremos A Eintracht Frankfurt E Rangers Em Sevilha Gustavo Que vai ser Vai ser uma festa A invasão Eu fico imaginando O que a torcida Do Eintracht Frankfurt Vai fazer com Andaluzia Não é nem só com Sevilha Eles vão dominar Completamente a região Vai ser uma invasão Na cidade Vai ser uma festa Espetacular Eu acho que Tudo que já fez A torcida do Eintracht Frankfurt Nesses últimos jogos Cria essa expectativa agora Para mais uma invasão Na Espanha Até a Bundesliga Fez um Soltou um anúncio hoje Que a Espanha É o destino favorito Dos turistas alemães E aí falou O Eintracht Frankfurt Comprova isso Gosta demais De ir para a Espanha Eliminou o Barcelona E agora vai decidir A final da Europa League Jogando Jogando em Sevilha Contra um Rangers Que surpreendeu Primeiro sobre o Eintracht Frankfurt Até para quem nos acompanha No YouTube Estou aqui vestindo uma camisa A camisa é preta Do time nessa temporada O Frankfurt é um clube É um time comandado Pelo Oliver Glasner Que Na temporada passada Classificou o Wolfsburg Para a Champions League E saiu do clube Aceitando a proposta Do Eintracht Frankfurt Um time que individualmente Tem bons jogadores O Kostit Eu não sei como Que ele Já não foi para um clube maior Da Europa Um clube mais forte Economicamente Você tem Uma linha de defesa Você tem Rüinter Eger Que é um jogador Bastante contestável Mas que Ajuda no ataque Também Então assim O Eintracht Frankfurt É um bom time Mas não é um time de ponta Mesmo na Bundesliga Não está disputando Vague em Champions League Então o Eintracht Frankfurt É um exemplo De como As competições continentais Deram certo Nesse sentido De um pouco mais De aleatoriedade Também É um representante Da Bundesliga Das grandes ligas Mas não é O Borussia Dortmund Que chegou na final Por exemplo E o Rangers Mais ainda O Rangers Um gigante Da Escócia Uma equipe Que vai perder O título Dessa temporada Para o Celtic Quebrou aquela sequência De títulos Do Celtic Na temporada passada Nessa não vai Não vai conseguir Jogou o clássico No final de semana Empatou em 0x0 A gente falou aqui No início da semana E é o trabalho Do Giovanni Van Bronckhorst Porque o Frankfurt Individualmente Tem jogadores melhores O Frankfurt É um time superior Mas a força coletiva Do Rangers Impressiona Foi surpreendendo E tirou Aquele que era Considerado o favorito Nas semifinais O Leipzig O Leipzig Cai Em um momento Complicado Da temporada Eliminado agora Nas semifinais Da Europa League No final de semana Na segunda-feira Já tinha perdido Para o Borussia Mönchengladbach E perdeu A quarta colocação Da Bundesliga Para o Freiburg Tem a final Da Copa da Alemanha Pela frente ainda E essa disputa Para o Champions League Na Bundesliga Então o Leipzig Cai em um momento Complicado Da temporada Mesmo com o Nikunku Marcando mais um gol É um dos melhores Jogadores do mundo Nessa temporada Mas foi surpreendido Pelo Rangers O James Taverne Que é o lateral Mais artilheiro Do futebol mundial Diga Léo Que o Biro Se agasalhou Tudo bem Só um detalhe Tá bom Rapidinho O Rangers Cara É absurdo Perdeu o técnico Perdeu o Morelos O Buffalo Morelos Um jogador super importante Que se machucou E Na hora que saiu O gol do Leipzig A impressão Que estava assim Agora morreu Porque vai para a prorrogação O Rangers Estava jogando a terceira Prorrogação em poucos dias Porque teve a prorrogação Contra o Braga A prorrogação contra o Celtic Naquele jogaço Na semifinal E A rigor O Leipzig é um time melhor Mas o Dortmund Também era E a classificação Foi da maneira Incrível que foi E assim Nessa aí Não dá para comparar Os times Essa foi De todas elas Foi a mais coração De todas A mais coração De todas Porque o Frankfurt Com o West Ham Teve a expulsão O West Ham O jogo inteiro Com o jogador a menos Não ia conseguir virar o jogo Então Não foi um jogo Emocionante Propriamente dito Porque a classificação Do Frankfurt Nunca apareceu em dúvida No outro jogo não O Rangers consegue A virada O estádio explode Mas eu teria Eu tive a sensação De que na hora Que saiu o gol do Leipzig Eu falei Ferrou Agora ou vai para a prorrogação Ou o Leipzig Quer fazer outro E acabou Mas o Rangers Achou forças Para buscar Esse gol O terceiro gol A classificação E seria muito tentador Agora falar O Frankfurt é favorito Tá, mas o Dortmund Não era favorito O Leipzig Era favorito Eu falei aqui Da maneira que o Leipzig Está jogando Ganhou com autoridade Da Atalanta E o Rangers Foi aquele suador Com o Braga Mesmo com jogadores a mais O Leipzig é favorito É bem favorito E insisto que era Mas é absurdo E assim Cara, o Rangers Quem começou a acompanhar futebol Hoje não tem noção Da importância do Rangers Talvez, né Um time que Três finais de Recopa Com um título Final de Copa da UF Em 2008 Contra o Zenit São Petersburgo Então o Rangers É um time importante Da Europa Que passou tudo Que passou Dez anos atrás Falia Recomeçava da quarta divisão E agora Olha esse processo Dá um filme, não dá? Um time que quebra E dali a pouco Ver o seu adversário Ganhar dez títulos seguidos E olha aí onde está Eu acho incrível E acho que o Rangers Vou te falar que das seis histórias É a mais legal de todas Sim É uma história sensacional do Rangers Porque é um clube que renasceu Literalmente, né? Porque ele fechou E teve que ser refundado Ele renasceu E assim O time realmente No papel Não era pra isso O Rangers Precisou da prorrogação Pra ganhar do Braga Com um jogador a mais em campo Né? E acabou se classificando Lá nas quartas de final E De fato Esse jogo Contra o Leipzig Era muito assim O que o Rangers Tinha a entregar Era principalmente A sua capacidade De superação É a sua capacidade De se entregar em campo De tentar trazer o imponderável A partir disso Porque O encaixe de jogo Era bom pro Leipzig Porque o Leipzig Era um time que joga bem Em transição Poderia jogar bem Em contra-ataque O Rangers ia ter que se abrir mais Então assim Era um jogo que Se o jogo continuasse Comendo lá no 0x0 E o Rangers precisasse Cada vez mais um gol E ia se abrindo A tendência era Que o Leipzig Não só se classificasse Mas como ganhasse o jogo Mas o Rangers Ainda naquele começo do jogo Já faz 1x0 Já muda o cenário psicológico O Leipzig Fica mais acuado Aí o Rangers Vai lá Faz 2x0 Depois faz o 3x1 Então É uma história sensacional De um time que Perde seu técnico Como perdeu O técnico que No final das contas Até fica pouco tempo Pros padrões Do futebol do Reino Unido Mas já se tornou Um técnico histórico Do Rangers O Gerard O Rangers Perde esse técnico No meio da temporada E acaba Se reconstruindo E das 4 semifinais de ontem Essa foi a única Em que O destino Da classificação Foi mudando Ao longo do jogo Porque no final E o Olympique de Marseille Terminou como começou Sem alteração No Eintracht Frankfurt West Ham Também Terminou como começou Sem alteração No Leicester Roma Tem uma alteração só Que muda de ninguém Classificando Muda de vai pra prorrogação Pra Roma classificando Mas isso mudou Com 10 minutos Também foi muito rápido Esse não Muda de Leipzig Classificando pra Vai pra prorrogação De vai pra prorrogação Pra Rangers De Rangers pra vai pra prorrogação E de vai pra prorrogação Pra Rangers de novo Então essa foi O duelo Esse foi o duelo Que acabou tendo Mais idas e vindas E agora Botou uma pulga Atrás da orelha Do Leipzig Pra esse resto de temporada Porque ele já foi superado Pelo Freiburg No campeonato alemão Na Bundesliga E agora vai pegar o Freiburg Na Copa da Alemanha E assim Eu tinha uma certa convicção De que o Leipzig Algum desses dois títulos Ele ia levar Ele era favorito nos dois Ele é o melhor time nos dois Ele é o melhor time Que o Freiburg Ainda que o Freiburg Seja uma boa equipe E ele é um time melhor Que o Frankfurt Que o Rangers E que o West Ham Eu achava que Não é possível Ele já não vai levar um Não vai chegar nem na final E agora já fica em dúvida Se leva o outro E o Leipzig Ele precisa desse título Pra reforçar um pouco Esse projeto Da Red Bull na Alemanha Que não tem título nenhum ainda É um título de relevância Então Fica Fica essa dúvida Sobre o que vai acontecendo Eu vejo O Freiburg O Frankfurt Chegando mais forte Na final da Da Liga Europa Eu vejo que Da forma como O time vem Assim Parece Parece uma coisa Meio que Uma força da natureza O Frankfurt agora Até ganhar Ganhar do West Ham Em Londres Também é uma façanha Que às vezes a gente Até nem fala tanto dela Assim Porque depois Que eles fizeram em Barcelona Não dá pra ser maior Que aquilo né Dentro do contexto Do Frankfurt Nesse momento Mas ganhar em Londres O West Ham Também é uma prova De força muito grande Sim Então Noventa minutos A força do Rangers Consegue competir Mas Tá difícil parar o Frankfurt Nesse momento A torcida invadindo O gramado Nossa senhora A polícia Desceu a borrachada Em todo mundo E do zagueiro brasileiro O Tuta O Eintracht Frankfurt O Tuta O Tuta foi titular Nesse jogo Nesse último jogo Também Então tem Tem representante brasileiro Na Na final da Europa League Também Em Sevilha A decisão Entre a Eintracht Frankfurt E o Rangers Conferência League Teremos Feyenoord E Roma O jogo Na Albânia Bira Vai ser uma invasão Imagina Bom Vai ter confusão também Porque a Feyenoord E Roma Tem um historiezinho aí E acho que o Bertotti Até pode contar melhor Agora De Roma Para Tirana Não é tão longe É só precisa Atravessar lá A batata da perna Da bota E depois pegar um barco E atravessar O mar Adriático O que vai ter De romanista Em Tirana Vai ser uma grandeza Vai faltar Tirana Para tanto romanista Agora É Eu acho Acho que A UEFA acertou Com a criação Da conferência O Infantino Está com um sorriso Aqui Nem aqueles aplicativos Ali que dão Aquelas distorcidas Aqueles filtros Ali Vou mostrar o tamanho Do sorriso do Infantino Porque não só criou Uma liga nova Como viu Nos seis finalistas Das competições europeias O Cheferin O Cheferin Desculpa É de Ceferin Eu pensei E não falei o nome do outro É o Cheferin O Cheferin Deve estar com aquele sorriso De orelha a orelha Criou a competição nova A competição que Foi legal Seis finalistas Seis países diferentes Então quatro ligas Conseguindo quebrar um pouco Aquele domínio de Inglaterra e Espanha Que a gente vinha vendo Escócia chegando Isso também é legal Agora Para mim O que mais legitima A conference É o Choro do Mourinho Sim É o Choro do Mourinho Porque assim Eu estava até Na hora que estava acontecendo Eu recebi mensagem no Twitter Mas assim Me fala Esse negócio de conference League vale mesmo Vale para valer mesmo Tem gente que pergunta Nossa eu nem sabia Que existia uma terceira competição Que foi criada Que eu tuitei Sobre os seis finalistas De seis países diferentes Cara o Mourinho chorou Por causa dessa final Caramba O José Mourinho Que tem Champions League Ele ligou tudo que ele pode ganhar E sempre E desprezava E desprezava até a Liga Europa Ele já falou A Liga Europa Não é competição para mim É coisa de segundo escalão E tal Mas é legal Ele ter essa compreensão Ô Biratã E pela Roma E pela Roma Não é Pela Roma Não é que ele está chegando lá Não é que ele está chegando lá Com o Verona Que é o time que eu gosto Ele não está chegando lá Com o Verona Que nunca ganhou nada na Europa Não tem uma atração europeia Muito curta Só de Não A Roma não chegou em final De Champions League A Roma chegou em final De Champions League Faz três anos A piada A piada é que O último Romano A conquistar a Europa Foi o Júlio César Coitado do Jean Jean Não estou provocando não Acho muito legal A Roma mereceu Ah mas Estacionou o ônibus Foi Tá bom Mas o Leicester Quantas chances teve o Leicester De empatar o jogo A Roma A Roma foi 1x0 Mas não foi sofrido Não foi assim Sofrido foi Você fica naquela ansiedade Mas a Roma E vou te falar A Roma A Roma se arrumou Ao longo da temporada Isso é trabalho de técnico Isso é trabalho de técnico A Roma que ficou 12 jogos Sem perder na Série A Até perder recentemente Para a Inter Acho que sem discussão Que a Inter é um time melhor É o time que tomou De 6x1 Do Bodo Glint Lá E se recuperou Na temporada Uma coisa muito legal A Roma Todos os sócios Torcedores Os abonatos Que foram para a Noruega Vão ter ingressos Para a final Foi a primeira coisa Que a Roma anunciou amanhã Você estava Contra o Bodo Glint Na Noruega No 6x1 Você vai para a final É o mínimo Que eu posso fazer Por você Depois daquilo Então é Cara É uma história incrível E É isso O Mourinho Pode ser o único técnico A ter esses três títulos Tudo bem que é a primeira temporada Da Conference Mas se olhar para as competições Antigas São dois O Trapatone E o Dolate Se não me engano Se eu não fiz a pesquisa Errado E o Feyeno Pode se tornar O primeiro clube A ganhar Champions Europa League E a Conference Porque o Ajax Ganhou Champions Copa UEFA E a antiga Recopa Então seria igualar Entre aspas O que o rival fez O que o rival fez E tem outros Que já fizeram isso Na Europa também E aí Como a Conference Está na sua temporada Inaugural O Feyenoord Pode se tornar O primeiro E que legal Ver o Feyenoord Um clube gigante Com uma torcida Apaixonada Com título de Champions League Dois títulos De Europa League Na história No continente Voltando a uma final Continental Isso depois de ter Quebrado o jejum Na Holanda No próprio Campeonato Holandês Da Red Vise Em 2017 Voltando a ser campeão Teve troca de técnico Da temporada passada Para essa Eu citei A série do Real Madrid Vale assistir no Star Plus A série do Feyenoord Que mostra a temporada passada Sob comando Do Dick Advocate ainda Nessa temporada O clube contratou Para essa temporada O clube contratou O Arnes Lott Que vinha fazendo Um ótimo trabalho No AZ O Feyenoord É um time Extremamente competitivo Tem talento individual Tem alguns jovens Que vão longe O Malácia Por exemplo Lateral esquerdo Está brigando por lugar Em Copa do Mundo É um time Que passou Pelas trocas De alguns jogadores Importantes O Eric Botteguin Zagueiro brasileiro Que era uma referência Da defesa Até a temporada passada Saiu Mas a reposição Foi bem feita E olha que o Feyenoord Joga essa reta final De temporada Sem o seu goleiro titular O Billow O Tornestra Que é um dos ídolos Da equipe Voltou ontem Voltou ontem Então assim O trabalho Do Arnes Lott Tem sido incrível Sim É uma dessas referências Que saíram Da temporada passada Então assim O trabalho Na primeira temporada Do Arnes Lott É muito bom É muito bom Deixo o Feyenoord Na parte de cima Da tabela Da Bundesliga Da Redivise Na terceira posição Não está brigando Pelo título Mas é o terceiro colocado Final de Conference League Então É um daqueles trabalhos Que assim Não chama tanto a atenção De todo o continente Mas é para ficar de olho No Arnes Lott Que é muito bom treinador E olha Não está disputando O título Da Redivise Mas olha Também não é que ficou Tão para trás Como já teve no passado Já teve anos Que por exemplo Ajax e PSV Estavam lá na frente E o terceiro colocado Estava um caminhão De distância Estava com uma volta De atraso Vai para pegar Uma analogia Do automobilismo Teve aquele jogo Hoje tem 67 pontos Até peguei a tabela certinha Ajax está com 78 PSV tem 74 Aí nesse final de semana Tem Feyenoord e PSV Aí o Feyenoord tem 67 pontos E o Twente Vem na sequência Com 62 Então Mas o Faz o que? Um mês Teve aquele Ajax e Feyenoord Em Amsterdã Que o Feyenoord Estava vencendo por 2x1 O Ajax empata no finzinho E vira nos acréscimos Que o Anthony Fica loucaço Tira a camisa O Feyenoord estava ganhando Aquele jogo E se o Feyenoord Ganhasse aquele jogo O Feyenoord encostava O PSV viraria líder Passaria o Ajax E o Feyenoord Entraria na briga Acho que ele ficaria 3 ou 4 pontos Atrás do líder Então assim Há um mês Ele estava Ele estava numa situação De estar na briga do título Então não é que também Que o Feyenoord Ficou olhando só de luneta O Ajax Pra se ver lá na frente É que depois Que você perde aquele jogo Baixa um pouco A bola ali A distância cresce E tudo E daí você Vai começando A relaxar um pouco No campeonato nacional Mas até outro dia O Feyenoord Estava até pensando Em brigar pelo título holandês Então realmente A temporada é muito boa Muito E assim Marcelo Não é desculpa Mas perdeu o Pae Perdeu muito Pro Marcelo Porque ele é um jogadoraço Ele é o grande Jogou muito mal E aí Sem o Pae O time ficou muito sem ideia Ficou muito Forçando Sem Meio que sem saber Como tentar chegar O gol E não mereceu Realmente não Não foi um grande jogo Do Marcelo É frustrante A gente não vê Times franceses Em finais europeias Todo dia O próprio Marcelo Chegou recentemente Mas perdeu Muito claramente A final Então Enfim Frustrante Sobre Roma e Feyeno 2015 O Piratão pediu Pra lembrar Enfrentaram-se Na Liga Europa Torcida do Feyeno Barbarizou o centro De Roma Inclusive destruíram Fontana da Labarcate Ali na Piazza Espanha Na volta em Rotterdam Teve muita porrada De torcida E no jogo Teve ofensa racista Com o Gervinho Coisa de atirar Banana inflável O jogo chegou A ficar paralisado Duas vezes E a gente sabe Que o Ultra Não esquece essas coisas E a gente sabe Que tem histórico De violência A Jax e Feyeno Por exemplo Tem muito caso histórico De violência Entre as torcidas Então a torcida do Feyeno Especialmente a que viaja É muito barra pesada Então é uma coisa Pra ter muita atenção Em Tirana Eu acho que a UEFA Planejou a final da conferência No estádio menor Talvez ela se arrependa Porque esse jogo Nada contra a Tirana A cidade Eu acho que países Veriféricos Tem que ter jogos Importantes sim Acho que é legal Mas talvez Esse jogo Caberia no estádio maior Vai ficar muita gente Fora Gente que poderia ir Então Falamos de Champions De Europa League De conferência Agora Conca Champions É assunto principal Foi chegando 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 A gente termina sempre Com o assunto principal Não é Gustavo Pô E que conquista legal Chupa o Miratã Deu Searão Sounders De graça Do nada Gratuito Tinha rivalidade Tinha torcida E como não fomos escalados Para a transmissão O Dom Que foi o responsável Pelos comentários É neutro É neutro O Dom que é neutro Tranquilo E a gente ficou aqui Só na torcida Eu torci mesmo Para o Seattle Sounders Vibrei ali na Na madrugada Da última Quinta-feira De quarta para quinta-feira Foi Na madrugada É das ondas À uma da manhã Isso Horário de Brasília Seattle Sounders Se torna o terceiro time Dos Estados Unidos A conquistar a competição O primeiro no atual formato Os outros campeões Foram DC United Em 98 E o LA Galaxy Em 2000 Acaba com a hegemonia Dos mexicanos Seattle Sounders Classificado Para a final Para a final não Para o Mundial De clubes E acima de tudo É a coroação De um trabalho Do Brian Schmetzer Treinador De uma cidade Que ama futebol De uma cidade Que tem uma cultura De futebol Que vai muito além De Major League Soccer Que remete A década de 70 Tem até o livro Da editora Grande Área Sobre a história Do Seattle Que vale a pena ler Então assim E nos últimos anos Desde que o Brian Schmetzer Assumiu Uma pessoa Que tem uma ligação Um vínculo enorme Com a franquia Com a história Dos Sounders Na cidade A gente falou aqui Outro dia Para mim O Seattle Sounders Conseguiu estabelecer Uma dinastia No futebol norte-americano Não é campeão Toda temporada Mas tem dois títulos Nas últimas temporadas Sempre briga Entre os primeiros colocados Apesar de uma queda Precoce Nos últimos playoffs Tem título Da Copa Dos Estados Unidos Eu não suporto Esse termo Pipocar Pipocada Etc Mas as pessoas Usam com uma banalidade enorme Mas muita gente Usava isso Para falar dos times Da MLS Ignorando que o processo De futebol mexicano Existe há décadas E o futebol Nos Estados Unidos Profissionalmente Existe há um quarto De século Praticamente Com outros contextos Outro tipo de investimento Teto salarial Então as pessoas Reduziram Ah, os mexicanos Ganham todas Porque os times Da MLS Pipoca Acho uma besteira Mas o fato É que alguns Já poderiam Ter ganhado Antes O próprio LFC Recentemente Teve um time Muito bom Que poderia ter sido Campeão Mas O Seattle Ganhou Porque foi Indiscutivelmente Melhor na final E isso é legal E no jogo De volta Se impôs De maneira A não deixar Dúvida De que ele Era o melhor Time da final Então Se muita gente Tinha essa questão Da parte mental Dessa vez Não teve Ganhou E ganhou Sem deixar dúvida E destacar O trio sul-americano João Paulo Que acabou Se machucando Na final Ex-Botafogo Ex-Santa Cruz Mas é um dos destaques Do Seattle Sounders O Rui Dias Que marcou Dois gols E o terceiro gol Ser marcado Pelo Lodeiro É algo Muito emblemático Pro time Porque o Lodeiro É o capitão Foi uma grande Contratação Um jogador Que trocou Saiu do Boca Pra jogar Na Major League Soccer Com história No futebol brasileiro O Corinthians Botafogo Então O trio sul-americano Se destacou Durante toda a campanha E o último gol O gol do título Ser marcado pelo Lodeiro Capitão Emblemático demais E o que eu ia falar A questão mental Que o Bertozzi mencionou Se fosse pra algum time Norte-americano Quebrar Essa hegemonia Dos mexicanos Com base nisso O Seattle Sounders Era o candidato Mais forte O LAFC Por exemplo Apareceu muito bem Há dois anos Quando ele chega Na final contra o Tigres Só que eu acho Que também Aí houve muito desgaste O LAFC Ele eliminou Acho que três mexicanos No caminho Inclusive o Cruz Azul Nas quartas de final Eu esqueci Quem pegou Acho que o Leon Talvez Mas aí pegou o Cruz Azul Foi o Leon Cruz Azul O América Numa semifinal Maluca Maluca Em que o América Ganhava O Ochoa Na malandragem Força a expulsão De um jogador Do LFC O LFC Com um jogador a menos Consegue virar o jogo E... Então é um desgaste Muito grande Que acho que o time Chegou assim Extenuado Pra pegar o Tigres Até porque Foi o mata-mata Tudo junto Foram jogos Foram um torneiozinho Porque foi aquela coisa Na bolha da pandemia Que foi uma bolha Em Orlando Então era um jogo Quarta-domingo Quarta-domingo Nessa toada Nessa pegada Então acho que o time Chegou muito desgastado Mentalmente E o Tigres Acabou ganhando Agora O Seattle Sounders Justamente por isso Que o Gustavo falou É um time que Tá toda hora Chegando nos playoffs Da MLS Indo normalmente Longe nesses playoffs Mesmo quando não ganha Ele vai longe Por exemplo Acho que no ano passado Ele perde a final Mas chegou na final É... O Seattle Sounders Tem uma base Estabelecida Já há muito tempo Então você pega O Lodeiro Tá lá há muito tempo Como o Gustavo falou O Rui Dias Tá lá há muito tempo O João Paulo Já faz uns dois anos Que chegou lá O Fray O goleiro Tá lá há muito tempo Já vai criando Toda uma estrutura Agora me fugiu o nome O ponto esquerda Do Seattle Sounders O Jordan Morris O Morris O Morris É um jogador importante Tá lá faz muito tempo É um jogador importante Chegou em seleção americana Um jogador que dá fluidez Do jogo pelo lado esquerdo Também Então assim É um time Que tem uma base estabelecida Então assim Vai criando casca Vai criando né Experiência Pra quando enfrentar Um time mexicano Conseguir ultrapassar Um eventual complexo De inferioridade Também Mas também Pra ter maturidade Coletiva Maturidade de bola Mesmo Pra chegar e ganhar o jogo Pra chegar e ganhar o jogo Como aconteceu Então Seattle Sounders Era um time Realmente um canadá Muito forte E quem sabe agora Os times americanos Comecem a ver De outra forma E os times mexicanos Também né Porque tinha muitos mexicanos Chegavam meio relaxadão Achando que Ah mas Quando a gente quiser A gente ganha Daí o outro perdia Né Perdia porque ficou relaxado Não agora vai ter que De repente Os Estados Unidos Começarem a ganhar A Conca Champions Vai acirrar a rivalidade Entre Estados Unidos E México Que é enorme É gigantesca No futebol Entre seleções De repente Começa a ficar grande Também no futebol De clubes Porque agora os americanos Podem começar A incomodar de novo Gustavo Temos a entrevista hoje? Temos Como prometido Com um campeão turco Bruno Pérez Jogador do Trabsonspor Valeu Então vamos lá Porque está muito legal Realmente a entrevista Com um campeão turco Hoje é dia de Mundo Hoffman Entrevista Fã de esportes Como prometido Na última edição Do podcast Vamos a Trabson Conversar com um dos campeões Pelo Trabsonspor Um dos dois brasileiros Do elenco Bruno Pérez Bruno Prazer falar contigo Parabéns pelo título Prazer É um prazer Poder estar falando com você Motivo de felicidade Estar aqui novamente Mas dessa vez Com Com a possibilidade E comemorando Um título Acho que isso é muito importante E a gente fica muito feliz E assim como você disse Eu e o Vitor Hugo Que são os brasileiros Estamos festejando pra caramba Bruno Você foi desfalque do Trabsonsporo No jogo da festa No jogo do título Mas vivenciou aquela loucura Que foi A torcida invadindo o campo Impedindo o final do jogo Conseguiram Eu achei que não iam conseguir tirar Os torcedores naquela hora Que invadiram Conseguiram tirar todo mundo Todo mundo encerraram o jogo E todo mundo invadiu de novo As horas seguintes Em Trabson As imagens que nós vimos Das ruas É algo impressionante Relata por favor Todas essas horas De loucura No estádio E na cidade Bom, eu acho que foi normal Acho que ansiedade Porque era um título Tão esperado Já tinha algumas rodadas Que foram adiadas Porque a gente teve Alguns resultados Que não foram vitórias Então a gente adiou um pouco Mas coincidiu De cair dentro da nossa casa Enfim A gente poder Ter o apoio deles E eles estavam Muito ansiosos O juiz deu cinco minutos De agréscimo Daí Queria que acabasse o jogo E ele afitou uma falta E acho que eles entenderam Que tinha sido O final do jogo Começaram a invadir De tudo que é lado Só que aí Eles tiveram a sensibilidade Os jogadores Muitos jogadores Conseguiram Falar com alguns torcedores Que invadiram Junto com a polícia Que estava no campo Para que eles pudessem Voltar de novo Para a arquibancada E esperar Porque faltava um minuto E acho que Foi um dos minutos Mais longos Da vida deles Não só deles Mas da nossa também Porque no final Estava uma pressão Do time adversário Mas enfim A gente conseguiu suportar E aí quando apitou O final do jogo Foi uma invasão Bonita Muito bonita de se ver Uma coisa Que eu não tinha vivenciado Ainda no futebol Eles são apaixonados Pelo time Pela cidade Enfim E foi uma festa Que começou no estádio A gente foi sair do estádio Quase três horas da manhã Porque eles não Iam embora do estádio A gente teve que sair No campo de novo Depois da invasão A gente saiu Não conseguiu Ficar dois minutos Começaram a invadir de novo Aí foi onde a gente Entrou todo mundo Para o vestiário E falou Vamos tentar ir embora Porque não vai conseguir Aí quando a gente Para sair do estádio Um caminho Que a gente gasta São cerca de 15 minutos Do CT para o estádio A gente levou 45 minutos Uma hora Porque era muita gente Na rua Muita gente Acho que os vídeos Pagam por si só A festa que eles fizeram Gente em cima de posse Foi uma festa Que durou três dias Para ser bem sincero Para você Eu nunca vi Durou três dias Foram três dias De manhã e à noite Naquele ritmo E foi uma temporada Onde o Trabzonspor Sobrou A gente Ao longo de toda a temporada Daqui mesmo no podcast A gente destacou muito As campanhas ruins Dos três grandes do país Fenerbahçe Galatasaray E Besiktas Mas o Fenerbahçe Arrancou nessa reta final Reagiu Está na segunda posição Mas o Trabzonspor Apesar desses últimos Resultados ruins Foi regularmente O melhor time Da competição Não, sim A gente A gente teve uma Regularidade muito importante No primeiro turno Acho que a gente conseguiu Bater aí Se eu não me engano Foram Nove, dez Onze vitórias seguidas No primeiro turno E aí foi onde A gente conseguiu Criar uma gordura Importante Para a sequência Do campeonato E aí quando virou O turno Passaram alguns jogos A gente já estava Contando Já estava fazendo Conta Já estava fazendo Matemática Para ver quantos Pontos faltavam E quantos Jogos ainda Restavam Para a gente Poder Alcançar o objetivo Era uma coisa que A gente estava Com dezoito pontos De diferença Então você fazer Dezoito pontos São seis partidas Então de dezoito Você já tem Te faltam doze Então é uma vantagem Muito boa E que te dá Uma tranquilidade Para você entrar Um pouco mais tranquilo Mas sempre sabendo Que tem que ganhar Eu acho que o nosso time Foi muito regular Os outros times Grandes Sofreram bastante No começo do campeonato E aí foi onde a gente Conseguiu ter uma Uma vantagem maior Pela nossa regularidade E o Ferner Bat Agora no final Deu uma Deu uma esticadinha Mas A gente brinca Foi tarde demais Sem dúvida alguma No final das contas Campeão Na última rodada Com empate com Antalhas Pora Em dois a dois Jogando em casa Depois de trinta e oito anos O clube comemorou Um título nacional A torcida fez Essa festa maravilhosa E você disse algo Na sua primeira resposta Que me chamou a atenção Que você nunca tinha vivido Vivenciado isso No futebol Essa loucura da torcida Essa paixão Do povo turco Pelo futebol Na ESPN Nós trabalhamos Com o Fábio Luciano O Fábio sempre Ressalta isso Recentemente O Vitor Pereira Em uma coletiva De imprensa Depois da vitória Contra o Fortaleza Do Corinthians Falou sobre os clássicos Na Turquia Você é um jogador De trinta e dois anos Com muita experiência No Brasil e na Europa Em times grandes Mas é realmente diferente Nesse fanatismo Do torcedor turco É algo especial Olha É uma coisa Fora do normal No futebol Eu acho que eu Não vi Não vi Uma torcida Tão apaixonante Como eles são Tem muita Muitas torcidas Dos times que eu joguei São sensacionais É uma coisa Fora do normal Mas eles Eles realmente Superaram Em todos Em todos os sentidos Eu acho que o que eles fizeram O show O show que eles deram Nesse último jogo Acho que demonstrou Para muita torcida Que eles são apaixonados Que eles são realmente loucos Eles pararam a cidade Foi um dia onde a cidade Você não andava Para qualquer trajeta Que você tinha que fazer De cinco, dez minutos Você ia gastar Uma hora Uma hora e meia Porque a cidade parou Por causa Desse evento E dos times No Brasil A gente pode falar Se eu for falar nome Eu posso até me complicar Porque eu já joguei alguns Então Assim Mas a gente sabe Vamos colocar o Flamengo Que é Um dos times Que falam Que é a massa Se eu for comparar Eu vou falar para você Que a torcida aqui É muito mais fanática Mesmo eu sabendo Do fanatismo do Flamengo Ter jogado contra Ver o Maracanã lá Com 70, 80 mil pessoas A torcida aqui É fora do normal Enfim Os clássicos aqui Também são bem diferentes É uma coisa Bem apaixonada Para eles Bem apaixonante Então A Turquia é diferente Quem jogou aqui E os jogadores Que jogaram aqui Eles sabem muito bem E eu sou suspeito Para falar Porque Tive o privilégio De ser campeão E vencer Todo esse momento Mágico Bruno Falei agora há pouco 32 anos Jogador já Bastante experiente Você surge No futebol brasileiro Se destaca nacionalmente Jogando pelo Santos Consegue uma transferência Para o exterior Se destaca no Torino Vai para Roma Depois retorna ao Brasil Para jogar Pelo São Paulo E pelo esporte E agora tem Aí depois volta Para a Itália Volta para Roma E acontece essa transferência Para o Trabzonspor Foi uma transferência Que te pegou de surpresa Como foi a negociação Como chegou a proposta Para você Olha Depois de alguns meses Que a gente Vinha conversando Com a Roma Não chegamos Em um acordo Onde eu queria continuar Eu queria Renovar meu contrato Na Roma Eu deixei isso Muito bem claro Eu sempre quis Continuar lá Mas Quando eu vi Que Que não Que não ia ter A possibilidade Da gente Chegar num acordo Entre ambas as partes Eu Eu decidi Abrir a A conversa Para poder escutar Outras coisas E Tinha outros Outros times Interessados Times assim Com nome Muito mais importante Talvez Que o Trapson Mas A proposta Que eles me ofereceram Foi uma proposta Muito boa O projeto Que eles Me Me colocaram Me mostraram Era um projeto Vencedor Onde eles queriam Contratar determinados Jogadores Para poder vencer Isso me chamou Muito a atenção Eu falei Por que não Arriscar Era um time Que No último ano Tinha chegado Em quarto E nesse ano Queria fazer Algo De diferente Então Já que a gente Saiu do Brasil Foi para o Torino E Foi Arriscar Uma nova aventura Por que não Arriscar Uma nova aventura Também Então Acho que Junto a minha família Junto ao empresário A gente conseguiu Tomar a melhor decisão E Hoje a gente Está podendo Comemorar A melhor decisão A decisão certa Onde vieram Jogadores importantes Para cá também Que jogaram Na Itália Então Acho que Isso foi Muito gratificante Muito bom E No final de tudo A gente conseguiu Coroar todo esse trabalho E todo Esse esforço Que nós fizemos Com esse título No final das contas O time montado Realmente Com nomes De destaque internacional Marek Hamshik Que você citou Muito tempo de Itália Ídolo do Nápoles O próprio Gervinho Já há mais tempo No clube Que perdeu Toda essa parte final Da temporada Lesionado Você O Vitor Hugo E agora Para a próxima temporada A fase qualificatória Da Champions A Turquia não tem Hoje vaga direta Na fase de grupos De Champions League O seu contrato Vai até quando? Eu tenho mais Dois anos De contrato Aqui ainda Tenho mais dois anos Eu fiz três anos Aqui E A gente está muito feliz Por esse Por essa oportunidade Que a gente está tendo De poder jogar Champions Acho que é uma oportunidade Que vai ser Vai ser muito boa Pelo fato Da gente Estar chegando Como campeão Então praticamente A gente pode Pegar um confronto Que não vai ser fácil Mas que possa Nos favorecer Enfim A gente poder Coroar E fazer Essa cidade Esses torcedores Viverem algo Mágico também Sim Sem dúvida Sem dúvida E promover Alguns dos espetáculos Que a gente viu Nesses últimos dias Mais uma vez Bruno Sobre a sua passagem Recente no futebol brasileiro Por São Paulo E por esporte Na sua avaliação Ficou abaixo Do que você gostaria Do que você imaginava Olha eu acho que a minha passagem No São Paulo Eu não vou dizer Nem o esporte Porque o esporte Eu acabei nem jogando Eu fui pro esporte Pra tentar Me condicionar Porque eu já tinha Praticamente Que eu tinha que voltar Pra home Então foi mais Uma Um modo de ir pra lá Pra me condicionar Tentar fazer algumas partidas E poder voltar pra home Em alto nível Uma outra vez Mas no São Paulo Eu tenho Eu não vou dizer Um arrependimento Mas É lógico Que a gente como jogador Fazendo a autocrítica A gente sabe Que poderia ter Ter feito Muito melhor A gente sabe Que poderia ter Ter feito Grandes partidas Enfim No ano que eu Vim pro São Paulo Tava pra ganhar o título Do brasileiro Enfim Tava com uma gordura E fica sempre O arrependimento De não ter poder De não ter ganho De não ter Conseguido desempenhar O futebol Que eu queria E que muitos Forcedores esperavam Quando souberam Da contratação Então a gente Fica triste por um lado Mas a gente Leva o aprendizado Daquilo que a gente Passou e viveu Naquele ano E creio que A gente amadureceu Cresceu Criou uma gordura E uma experiência Muito maior Por determinadas Coisas que aconteceram Naquele ano E creio que Hoje a gente Tá muito mais maduro Muito mais experiente E consciente Pra que a gente Não erre Em determinadas Coisas Bruno Pra gente fechar Vou citar de novo O nosso companheiro Dias Pene O Fábio Luciano Muito tempo de Fenerbahce Também conhece bem O futebol turco No sábado Quando eu estava Vendo o jogo Do Trabzonspor O Fábio Estava na redação Comigo E eu mostrei pra ele Aquela comemoração No final A loucura da torcida E aí ele começou A contar história Pra mim E falou Meu Você não sabe Como era difícil Jogar em Trabzons Torcida do Trabzonspor Odiava O Fenerbahce Então eu te pergunto Agora Aonde você jogou Agora na Turquia Nessa temporada Que foi mais difícil Qual é o pior Local Pra se jogar Como visitante Na Turquia Como visitante Olha Acho que Como visitante Dos Dos estádios Que a gente jogou Acho que no segundo turno A maioria Estava Estavam cheios Porque eles queriam Estava todo mundo Querendo ver O Trabzons Pela campanha Que a gente Acabou fazendo Mas eu acho Que um dos jogos Mais difíceis Que a gente Pegou Nesse segundo turno Foi Com o Fenerbahce Lá na casa deles Lá em Sambu Foi um dos jogos Mais difíceis Porque tem Essa 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 rixa De como é Um clássico Um derby E Não tem jeito O jogo com eles É sempre final Tem que A semana Sempre é muito Conturbada É sempre Falado É É como se fosse Palmeiras e Corinthians O bicho pega O bicho pega E a gente Não quer perder Pra eles Eles não querem Perder pra nós E a gente Aqui Quando eles Iram jogar No primeiro turno Eles perderam De 3 a 1 E na volta Logicamente Eles queriam Fazer alguma coisa Diferente Só que A gente Tive a possibilidade De matar o jogo E aí A gente Deu esperança E aí Não sei Quantas mil Pessoas tinham lá Começaram a gritar Virou um Caldeirão Né E enfim Mas eu acho Que a gente Um dos jogos Mais difíceis Foi contra eles Pelo fato De ser Fenerbahce Trapsom Como Como o Luciano Falou É um jogo Como a gente fala Um jogo a parte Do campeonato Eles falam É Realmente Agora sim Pra fechar Só pra não perder A oportunidade Utilizando a sua Experiência também De futebol brasileiro E futebol turco Domenek Torre No Galatasaray Como você viu Esses primeiros jogos Esse início De trabalho Do Domi É sempre um nome Que vai sempre Chamar muita atenção Aqui no Brasil Pela passagem No Flamengo Por toda a história Que ele construiu Ao lado do Pepe Guardiola Como que você avalia Esse início De trabalho Do Domenek Torre No Galatasaray Ah logicamente Que é um grande Treinador É um grande Treinador Tem um renome Trabalhou com Grandes treinadores Adquiriu Uma bagagem Muito boa Acho que O aprendizado Que ele ganhou Do lado Desses Desses Grandes treinadores Acho que Isso foi Muito benéfico Para ele Acho que Muito importante Está demonstrando A qualidade Do trabalho Dele O Fernand Baix Tem feito Grandes partidas Então Acho que Isso tem sido Muito importante Para ele E A gente espera Que no próximo ano Ele não consiga Ganhar Tantos jogos Seguidos Porque a gente Também precisa Fazer um Campeonato Muito bom Mas Brincadeiras A paz A gente deseja O melhor Para eles Lá Que o trabalho Dele Possa Ser muito Bem feito E que o nosso Seja melhor ainda E que a gente Continue Coroando Com Grandes objetivos Bruno Mais uma vez Muito obrigado Pelo papo Bem legal E parabéns Pelo título Obrigado Eu que agradeço Estamos juntos E vamos Comemorar Porque agora A gente pode Muito bem E assim Terminamos o podcast Futebol no Mundo Com o campeão Turco Com o Bruno Pérez Tem o Vitor U Também Já é Famoso cliente Aqui do futebol No mundo O Trabzonsport Campeão Turco Terminamos O podcast Futebol no Mundo 104 Excepcionalmente Nesta sexta Mas atenção Atenção Presta Muita atenção Fã de esportes Semana que vem Nós temos a edição 105 Na segunda-feira E O 106 Será sim De novo Na sexta-feira Porém Ao vivo Ao vivo No Instagram E na sequência Você vai poder Ouvir Claro Nos tocadores E ver no YouTube Então semana que vem Segunda e sexta-feira Sexta-feira Ao vivo É o futebol no mundo Sempre criando Novidades Para você Leonardo Bertozzi Por favor Boas férias Muito obrigado Aproveitarei Curta a Euroviso Boa Com certeza Terça e quinta-feira As semifinais Sábado A grande final Vocês podem ver No YouTube A partir das quatro Da tarde A gente tenta Dar um tchauzinho Lá Mas Domingo tem O tapete Turquesa Não é vermelho É turquesa Por causa dos patrocinadores E no site Latin Pop Brasil Você pode acompanhar Toda a cobertura Do evento Quantas horas dura Por dia Na semifinais Tem mais ou menos Duas horas De duração A finalíssima Como tem as votações Que é uma parte Muito legal Também Pode chegar Até a quatro horas E legal Vai ter Maneskin na final Diliola Cinquete Que é uma lenda Da música italiana Foi a primeira italiana A ganhar o festival Também Vai se apresentar Enfim Grandes atrações Laura Pausini Apresentando Que é outra lenda Enfim É uma maravilha Além é claro Dos participantes Que são excelentes Vai ser muito divertido E fiquem ligados Nas redes sociais Divirtam-se Valeu Valeu Gustavo Valeu Boas férias Para o Bertosa Então só para Reforçar Para o fã de esportes Na semana que vem Então a segunda edição Da semana Será ao vivo Na sexta-feira No Instagram Da ESPN Mas Normalmente Será publicada Em todos os Tocadores de podcast E também No Youtube Então vai poder Fã de esportes Vai poder acompanhar Ao vivo E depois Se quiser Pode ouvir também A hora Na hora que quiser É isso Valeu Tchau Será divertido A internet hoje aqui Complicou Tá difícil Complicou Complicou Tchau Vira Tchau E só queria deixar claro Que apesar do Bertosa Estar indo lá Cobrir O Eurovision Tudo Apesar de Ele mesmo Você já falou Que a Ucrânia É uma das favoritas Ao título De repente A gente já tem Seis países Diferentes Nas finais Das competições Europeias E de repente Na final do Eurovision Aparece mais Países diferentes Ainda Ainda não É confirmada A história Brincando aqui De que o Seferin Tá querendo Incorporar O Eurovision Nas competições Lembrando Que As pessoas Que conhecem o festival Pela primeira vez E se perguntam Por que a Austrália Participa A Austrália Talvez seja O país Não europeu Onde o festival É mais famoso Talvez até Por um grande Número de Migração europeia Mas eles gostam Tanto que a Austrália Começou a participar Como convidada E ficou Eles já estão Estou acostumados É Eles já estão Estou acostumados É que nem A Copa América Tem o Catar Por que não Eles gostam Tanto que o negócio É de manhã De manhã De manhã Afinal de madrugada De sábado Para domingo Mas eles são Bastante fiéis E participam Tentaram emplacar Agora uma versão American Song Contest Mas com os estados Americanos Mas não é a mesma coisa O contexto do negócio Tem a ver Também com as nações Então não é a mesma coisa Já flopou lá E duvido que tenha Outra temporada Grandes momentos Do Euroviso No futebol no mundo Saudades Tivemos grandes edições Do futebol no mundo Valeu Fã de esportes Valeu amigos Semana que vem Nós estaremos de volta Com o podcast Futebol no mundo Um bom fim de semana Futebol no mundo